E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo, estamos nessa maratona do novo DLC, tunando tudo, comprando tudo E eu vou separar tudo numa playlist aí pra quem quiser ir assistindo depois, tudo que saiu nessa DLC, beleza? Bom, hoje a gente vai tunar esse tanque de guerra, o novo tanque de guerra, tá bem da hora E deixa eu ver quanto é que ele custa, lembrando que se você joga no PC e precisa de grana, é só você ir na descrição aí na ShakeMods Resolva o seu problema financeiro lá com um pacote de até 3 bilhões, se eu não me engano Ele custa 3.850.000, certo? Ele tem customização e lógico que a gente vai customizar, olha o poderio desse tanque Os demais veículos vão sair, tem mais veículos aqui Ó, customiza aqui, eu achei que ia lá no avião, não ia dar pra entrar dentro do avião Ih, rapaz, será que vai pra água? Eu vou fazer o teste, hein, depois Motor Mina de aproximidade Mina de aproximidade Buzina, luzes Botar neon no tanque, já pensou? Parece um tanque bem Um tanque bem, como é que eu posso dizer? Moderno, né? Mano, eu... Olha isso, mano, o jeito que ficou Meu Deus Vamos colocar uma cor secundária Deixa eu ver Pra combinar, né, mano? Tem que combinar Aí, 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 aí Cor da torreta Deixar ela também nessa cor Não tem problema no comando, não Armas Canhão elétrico, mano Caraca Canhão elétrico Armas secundárias Lança granada remoto Turbo Deve ser rápido, hein Pô, vamos testar, né? Vamos ver como é que ele é Meu Deus Peraí Quantas pessoas cabem aqui nele? Bom, pelo menos só o canhão elétrico aqui Caraca O duro que é essa... Esse lugar aqui, sei lá Ficou meio... Ficou meio ruim, mano Não gostei muito, não Vamos ver a primeira pessoa Ah, não dá O canhão elétrico, mano Aí é meio ruim pra pilotar, hein, mano Não dá pra ver lá dentro Mano, eu tô... Eu só não vou jogar ele na água agora Pelo fato de que eu vou ter que pedir novamente Vai demorar pra cacete Mas eu acho que ele... Ele mergulha sim, galera Olha o... Pesado, mano É, eu acho que deve ter lugar pra outra pessoa Nele Pra usar aquela canhoneira ali Como eu tô sozinho, não tem como eu testar Mas... Sim, eu acho que deve ter lugar pra mais duas pessoas Olha isso Minha nossa Vamos enfrentar a polícia Deixa eu ver se eu consigo subir nele ali atrás Pera aí Acho que é o G, mano Que dá pra ir lá pra trás Vamos ver se É... Canhão Sorte pra disparar É, mano Não sei Eu acho que Cabe mais alguma pessoa aqui É que a gente... Eu... Eu... Eu não... Os testes aqui, galera É bem... Bem rápido mesmo Na verdade, só turno só Mas deve ter Um esquema de ir pra trás lá Olha aí Ai, mina, mina, mina Vamos ver quanto... Ah, vai aguentar muito, mano Parece que eu tô ouvindo um barulhinho Meu Deus Mano Que tanque pesado, malandro Olha o barulho Tá vendo? Vamos ver o... Vamos ver o X Se ele faz alguma coisa Bom, seguinte Provavelmente A canhoneira ali É pra... Pra uma segunda pessoa, né Eu vou testar aqui Se ele anda na água, galera Aquela lateral ali Sei lá Me parece que ela anda na água Se não andar também O vídeo vai acabar Deixa eu ver onde tem água aqui Ah, vamos no rio ali, mano Já fica perto do... Da parada ali Do... Onde fica o complexo Mano É muito, muito, muito pesado Depois eu trago o vídeo Testando a blindagem dele Comparando aí O tanque rino Pra ver qual dos dois São mais fortes Fica ligado aí no canal, galera Vai sair muito vídeo Hoje Os caras tão enchendo Vai Sai de mim Sai de mim Ele tá... Ele tá dando uma fumaciada, mano Ai, sai... Essa carcaça de polícia aqui, velho Sai fora Muito bom o tanque, mano Gostei Gostei do tanque Tempo de recarga dele É rápido também Não demora Não demora A polícia tá enchendo o saco, hein Ganhãozão pesado, velho Ó, aqui a gente já consegue ir pra água Vamos ver se... Vamos ver, vamos ver Eu tenho... Ah, não, velho Ele é destruído Bom, enfim, galera Esse aí é o novo tanque Eu nem vi o nome Também não importa É um tanque bolado aí Eu tô morrendo de... Ah, os caras tão atirando aqui Novo tanque E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui! Obrigado.